Rola um improviso que isso é bom demais Foi assim que o samba que sempre foi meu Namorou o jazz quando percebeu Dispresentemente foi um samba jazz que nasceu Comigo os maravilhosos e toquei Sigo com perto de mim Me fez querer voar também Levando o som mais além Me fez querer voar também Levando o som mais além Me fez querer voar também Me fez querer voar também Vou brincar, me quero lembrar Que ela bate no ar, fez seu carnaval Vou brincar de violência espiritual Mas que você sabe, é genial Fazendo o risco já me cantou Foi me letrizando até que me pegou Que naturalmente, dentro do meu som se instalou Já queria até que te comprou Só lula de noé, tanto não se comprou Não é filho, ficando triste com a mãozada Óbvio, com isso que isso é bom demais Foi assim que o samba que sempre foi meu Namorou o jazz quando percebeu Diz que simplesmente foi um samba, acho que nasceu Comigo os maravilhosos e toquei Eu sei que tô perto de mim Me fez querer voar também Levando o som mais além Te liga bem comigo Mas que me encontrei Eu sei que tô perto de quem Me fez querer voar também Levando o som mais além Te liga bem Te liga bem Te liga bem Eu sei que tô perto de mim